Vamos alemão, sapeca aí para ver a música nova aí, ó vagabundo! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O motorista está muito atrasado, deveria ir mais rir em sua tabela, pois deveríamos ter chegado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL